Há mais de 10 anos eu sou uma ativista do protagonismo feminino e todas as vezes que eu vou em algum lugar para fazer uma palestra sobre esse tema ou uma conversa, em algum momento eu falo desses dois campos de poder. O campo de poder do trabalho, que historicamente foi mais ligado ao homem, mas que a cada ano tem mais mulheres participando e faz com que esse campo seja mais híbrido hoje. E o campo de poder da casa, que historicamente é ligado à mulher. E esse campo ele ainda segue muito feminino. E a gente sabe, né, tem aquela frase que quem manda na casa é mulher, ou que aqui quem dá a última palavra sou eu, sim senhora, né? E piadas à parte é um fato de que a mulher muitas vezes é ela que cuida da casa e dos temas da casa. Pois bem, e aí chega o Covid e faz homens e mulheres dividirem o mesmo espaço. E lógico que acabaram compartilhando também todas as tarefas e essa rotina da casa trabalho lazer no mesmo lugar. E a casa ficou mais híbrida durante o Covid. Eu acho que a gente tendo o trabalho mais híbrido com a presença masculina e feminina e a casa também, a gente vai extrair o melhor de tudo. Eu acho de verdade que a gente vai ter uma sociedade melhor. Então, não perca a oportunidade. Já que esse campo ficou mais híbrido agora, faça com que esse momento fique daqui pra frente também, tá? Vamos aproveitar as coisas boas que por fim esse Covid aí pode trazer pra gente, não é?